A minha paixão pela seleção era até quando eu não tinha sido jogador ou técnico. Eu já torcia pela seleção. As coisas foram acontecendo e o verde e amarelo jamais saiu da minha cabeça. Eu tenho que agradecer tudo que eu fiz. Eu acho que 50% na seleção brasileira, quando estive lá, o Zagallo é culpado disso. O Pelé é o maior jogador de todos os tempos, mas o Zagallo é a maior figura da seleção brasileira, para mim, em todos os tempos. Só faltam duas! Queiro ou não! Vamos chegar lá! Patinho bateu! Cabo! Cabo! É tetra! É tetra! Dizendo que o Ronaldo estava morrendo, ficou meio apagado assim, cara. Me espumando pela boca, uma cena que... que eu... meu Deus do céu! Teria uma grande justiça comigo me tirar naquele momento. Aí eu tomei a decisão, porque a decisão, como eu disse, era mais para a parte médica. Nos ensinou a ter amor para a amarelinha, pelas cores do Brasil. Sempre defendeu o Brasil e as suas cores, dentro e fora de campo. É um exemplo para todos nós. Tô pergunçando. Tudo merecido. Fez levantar nossas cores no mundo todo. Vocês vão ter que me engolir! Tchau! 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 Tchau!